Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Conacine. Hoje eu estou aqui com o João Ferian, que é cineasta, tem uma produtora, é professor também de fotografia, de cinema, de audiovisual em geral. E a gente vai falar aqui sobre faculdade de cinema. Devo ou não fazer uma faculdade de cinema? Bom, a gente resolveu falar sobre esse tema aqui. Nós não somos donos da verdade, mas a gente vai compartilhar nossa opinião. Eu gostaria muito que vocês compartilhassem a opinião de vocês aí também, nos comentários, porque isso é sempre um debate, uma discussão. É, é um tema que cada pessoa vai ter uma visão diferente. Principalmente assim, se você já fez faculdade de cinema, você tem uma visão, porque você já viveu aquilo, você sabe como é. A pessoa que não fez e talvez hoje é bem-sucedida por outro caminho, ou tem alguma visão diferente de, ah, não gosto de faculdade e tal, cada pessoa tem o seu posicionamento, né? É uma coisa um pouco delicada, porque algumas pessoas tornam isso de uma maneira ofensiva. Não, tem que fazer. Você não é profissional se você não fez uma faculdade de cinema. É verdade. Como esse cara que não fez faculdade ganha mais do que eu. Pois é. Ou então, ó, você tá fazendo isso aqui, mas você tem faculdade, né? Você não tem know-how, você não tem conhecimento o suficiente pra fazer isso. E a verdade é a seguinte, com faculdade ou sem faculdade, nessa área de cinema, você nunca vai parar de estudar. É verdade. Você tá sempre se atualizando, seja num lado mais técnico ou num lado mais teórico? O técnico, assim, inevitavelmente você tem, a gente vive numa época que sai uma câmera nova com funções diferentes, assim, funções aprimoradas a cada dois anos, três anos, né? As gerações de máquinas de filmagem. Cara, a gente viveu agora a transição do filme pro digital. E, assim, pra você ter uma ideia, o Star Wars episódio 2 foi gravado com uma câmera 1080p. Hoje você tem uma câmera que você tem, a 7S II, gravando em 4K. Isso, assim, você tem uma câmera que grava numa resolução melhor do que a câmera de cinema que usaram pra gravar um dos filmes mais caros de Hollywood, né? E é óbvio que a resolução não é tudo, mas já dá pra dar uma ideia de como o equipamento vai evoluindo, assim. E o tempo inteiro a gente tem que estar estudando como o profissional de cinema, em geral, você tem tanto a parte técnica, né? Porque as câmeras vão evoluindo o tempo inteiro, tipos de iluminação, a gente trabalha muito hoje com LED, coisa de cinco anos atrás não era tão utilizado. E isso é muito legal porque, na minha opinião, pelo menos isso, ele traz pro maior número de pessoas que gostaria de fazer cinema, assim, produzir essa arte, né? O cinema, pra gente começar a falar, é uma arte que é muito cara desde o princípio e hoje tá cada vez mais ficando mais barata. E os aspectos técnicos que são os mais difíceis de se dominar todos de uma vez, eles tão ficando cada vez mais simples, né? Outra coisa importante também é você avançar até o seu estilo, né? Se você faz o seu casamento no mesmo estilo que você fazia nos 90, tem alguma coisa errada aí. Hoje você tem vídeos que tem que fazer pra internet, você tem vídeos que o noivo vai colocar no Instagram, sei lá, mostrar pra família em 10 minutos. Antes você tinha um vídeo de casamento de 3 horas, 2 horas, casamento inteiro e tudo mais, velho. Era um saco, né? Fala a verdade. Você ia na casa de alguém que casou, acabou o dia. Hoje é um negócio muito mais legal de assistir. É um documentário, praticamente, que a gente faz da vida de um casal, da história deles. É muito mais profundo do que um registro do evento. É uma linguagem cinematográfica no vídeo de casamento. Sim, e isso eu acho que prova mais do que nunca que essas técnicas estão cada vez mais disponíveis pra todo mundo, né? Eram técnicas usadas só no cinema e hoje você tem uma coisa muito parecida pra casamentos e outros eventos e tal. Tecnologia de baixa luz, por exemplo, era uma coisa que era só cinematográfica. Câmeras gigantescas com uma lente desse tamanho pra poder captar o máximo de luz possível e tal. Hoje a gente tem a 7S aí fazendo bizarrices aí, enxergando no escuro. Não, você que não sabe, o João já gravou um curto inteiro só com a luz de um fósforo, velho. Exatamente. Convido os condenados, você pode conferir aí também. Tem um card aí pra você assistir no YouTube. E, cara, eu acho isso sensacional e que traz esse monte de possibilidade. Mas, enfim, você como alguém que pratica, você é cineasta, tem alguns curtas, tem clipes, vai em festivais e tal. Você acha que é necessário a faculdade de cinema? Eu acho que depende do seu perfil. Eu sou uma pessoa que não tem faculdade de cinema. Eu sempre quis fazer uma faculdade de cinema. Por muito tempo eu me senti diminuído por não ter uma faculdade de cinema. Existe um pouco esse sentimento, eu acho. Sim, você se sente inseguro porque você tá trabalhando, tá estudando sempre, mas você pensa, ainda não fiz a faculdade. Você até considera que outros profissionais que fizeram sabem muito mais do que você. Certo. Eu aprendi, não faz muito tempo isso, que eu aprendi a valorizar o que eu sei. Eu segui um caminho meio torto, assim. Só que, exatamente como a gente falou que as tecnologias vão mudando, os meios vão mudando, eu acredito muito que esse meio de adquirir conhecimento também tá mudando. Sensacional. Acho que você tocou no ponto essencial, cara. Assim como a gente tem o Conacine agora, por exemplo, que é um dos muitos caminhos que estão surgindo, né? É verdade. A gente tenta fazer, começou meio que como uma coisa assim de pegar uma galera pra fazer uma palestra sobre cinema e, cara, eu me apaixonei cada vez mais quanto mais eu descobria sobre todas as camadas do cinema e tal. E são coisas que realmente, antes isso ficava restrito a uma faculdade de cinema, né? A gente tava conversando com um amigo que é formado em cinema e um dos grandes argumentos dele, que eu acho que é muito válido, é isso, assim, a escola te direciona pra um lugar, ela te dá uma base, tanto de literatura, de teoria da arte... Abre a mente, né? Abre a mente. E o cinema, ele é uma junção de várias artes diferentes, né? É, uma combinação. Uma combinação, né? E você tem até coisas que você imagina, putz, será que precisa saber disso? Muitos grandes cineastas têm um passado como pintores, entendem pelo menos composição, fotografia. Isso é uma coisa muito importante que, às vezes, a gente acaba aprendendo na prática, que existe também esse aprendizado, né? Sim, sim. É uma combinação do lado do conhecimento teórico, que você aprende muito na faculdade, e o conhecimento técnico, que você também aprende algumas coisas na faculdade, mas depende muito também de você praticar, de você trabalhar, se aprofundar. Tá sempre pesquisando, pôndo a mão na massa. E hoje, por exemplo, o próprio YouTube é um outro canal, então, um caminho interessante pra você adquirir esses conhecimentos. Claro que tem muita coisa por aí que é questionável, né? Você tem que tomar cuidado. Hoje em dia tem muito conteúdo com inverdades, vamos dizer assim, né? Então, se o seu perfil é de faculdade, eu acho que ela também te proporciona muitos contatos, porque cinema não se faz sozinho. Networking é muito importante. Eu conheço muita gente que não sabe trabalhar em equipe. Isso é um grande problema. Tem muitos fotógrafos que trabalham muito sozinhos e passam pro meio do cinema, e o que eles mais têm dificuldade é isso. Porque fotógrafo é uma profissão muito solitária, né? Muito contemplativo. E eles talvez estejam mais acostumados a ser mais independentes, né? E no cinema você depende de um outro profissional pra cuidar de determinada coisa. Mas, cara, eu vou dizer que, assim, eu sou formado em administração, então eu fiz uma faculdade completamente diferente, mas o que eu acho é que a faculdade não ensina de forma alguma você trabalhar em equipe, assim. Eu acho que os trabalhos de equipe de faculdade são muito distorcidos, assim. Não sei se pelo fato de não ter, assim, não ter um cliente que vai... É, você só tem que fazer a nota pra passar, você não tem que fazer uma obra-prima. Quando tem o seu orgulho ali no meio, ou quando tem o seu chefe, sei lá, se é questão da hierarquia ou não. Eu nunca tive experiências muito boas também em faculdade, por questão de sempre um ou outro, ou eu, de não estar tão enturmado, assim, sei lá. Eu acho que o trabalho em equipe, você acaba aprendendo mais fazendo do que estudando. Na questão de você continuar estudando, porque a gente tá falando de novas plataformas, tem pessoas que não têm essa coisa de aprender pela internet, entendeu? Elas precisam de um instrutor físico, de um professor ali. Um currículo lá, já todo preparado pra ela, primeiro. Eu acho que são duas coisas. A primeira é essa, é o que estudar. É muito difícil, assim, quero estudar cinema por conta. O que eu faço, velho? Que livros eu leio? Quem são os melhores autores? O que é importante levar em consideração? O que é um filme bom, né? Que filmes eu tenho que assistir? Isso já é uma dúvida gigantesca, assim. Eu quero estudar cinema. O que eu tenho que ver? Por exemplo, tem muita gente que começa pelas listas dos melhores filmes que ganharam o melhor filme no Oscar. Eu não acho que é um bom começo, mas é um ponto de vista. É um ponto, né? Existem outras formas de escolher. E outra é a motivação de você fazer alguma coisa sem a questão de ter alguém te cobrando ali. Porque a faculdade, querendo ou não, você tem que... Ou você passa, você tem que fazer aquilo tudo de novo, né? Principalmente se é uma faculdade particular, você tá pagando ali, tá saindo dinheiro do seu bolso ou do bolso dos seus pais. Então existe uma pressão pra você, velho. Você tem que entender aquele assunto e passar pra próxima, né? Na vida pessoal, assim, se você é um autodidata, isso não acontece. Por outro lado, eu acho que pra quem é autodidata, isso eu acho que é de personalidade pra personalidade também. Eu tenho muito isso de querer ter que saber alguma coisa, eu vou lá e vejo mil vídeos, leio alguns livros e tal. Pro autodidata é muito mais prazeroso você fazer por conta própria, porque você escolhe o seu caminho e se você achar uma coisa chata, você não vai por ali, você vai por outro lado. Você vai com o que você se identifica mais, né? Exato. E pela necessidade também. É difícil de você masterizar, de você virar um cara que entende muito e que usa todos esses recursos de uma forma a trazer o resultado que você quer. Isso é difícil, leva experiência. Mas um aspecto técnico é fácil saber. Outra coisa bem legal é você quer trabalhar com cinema, mas você também aprender a trabalhar com algumas outras áreas do audiovisual. Se você fizer, por exemplo, casamento, eventos em geral, é uma coisa completamente diferente. Mas você vai estar numa situação onde você não tem controle, você tem que se organizar, ser ágil, saber respeitar o horário de muitas outras coisas. É um negócio que te dá muita disciplina. Você tem uma responsabilidade grande. Você não pode perder a cena do beijo, por exemplo. Se fosse um filme encenado, você ter uma situação mais controlada é diferente. Então você aprende a valorizar essas coisas. Vou dar um exemplo prático. Eu gravava, fazia a câmera e a edição e a produção de um canal de empreendedorismo. É um canal de entrevistas que as pessoas conversavam. Men in the Arena. Tem 100 entrevistas lá, sensacionais. E, cara, era muito legal porque eu aprendi sobre o plano de reação editando essas entrevistas. Porque era muito mais legal você ver a reação de alguém à pergunta do que ver o cara fazendo a pergunta. Então é uma coisa básica de montagem que você aprende, inclusive, na faculdade de cinema. Parte da teoria da edição e da montagem e tal. Só que eu aprendi na prática fazendo isso. Gravando entrevistas, por exemplo, no casamento. Às vezes você pega uma coisa interessante, que é espontânea, você aprende a usar essas coisas no set também. Sim. Uma reação espontânea, uma coisa que não foi muito bem preparada e tal. E tem a questão de livros, né? Muita gente precisa de indicação de livros. Isso tem bastante na internet. Você aprende muita coisa com livros. Só que não é o suficiente. Você ainda tem que pesquisar na internet. É basicamente, você não vai aprender também a dirigir, lendo livro. Você não vai aprender a jogar tênis, lendo livro. Você não vai aprender a beijar, lendo livro. Mas você vai aprender o básico que você precisa. E aí a prática é o que vai fazendo você melhorar. Então o que eu gosto de falar com relação à faculdade de cinema. Eu acho, na minha opinião, algo que demanda muito tempo e que é muito caro e muito fora do seu controle. Então basicamente assim, uma faculdade de cinema, dependendo do lugar que você vai, se você vai para uma faculdade pública, você já não tem esse gasto. Mas você tem o custo de oportunidade. Você poderia estar num set trabalhando e aprendendo. Você poderia estar viajando, pegando seu dinheiro para fazer outras coisas. Você está lá estudando, né? Uma faculdade você gasta mil reais por mês. Uma faculdade de cinema são 12 mil reais por ano. São quatro anos, 48 mil reais. Cara, com 48 mil reais você pega, faz uma viagem e vai assistir o festival de Sundance, por exemplo, que é um festival que você pode assistir com o público. Você pode fazer esse networking. É, você pode tomar uma vivência diferente. É, então, não é assim, um único caminho, mas é uma alternativa. Se talvez você ache que não é para você faculdade ou se você quer ter um pouco mais de flexibilidade, você pode muito bem estudar em casa com a ajuda da Black Horse Filming School do seu YouTube, do Conacine. A gente tem um monte de material grátis no YouTube também. Não só o nosso canal também, existe um monte de canal. Cara, se você gastar 2 mil reais em livro viajando e pegando, pega 10 mil reais e faz um curta com seus amigos ou com a galera do teatro da sua cidade e tal. Eu acho que você tem um aprendizado compatível. Sim. Se você é uma pessoa que gosta de ir atrás e fazer as coisas. Vai bater muita cabeça também. Vai bater muita cabeça. Isso vai te ensinar muita coisa. Mas, cara, eu acho que é assim que você aprende. Eu fiz faculdade de administração e tinha livros que eu só abria quando eu tinha o problema. Eu falava, velho, eu tenho que fazer aqui a contabilidade. Como é que eu faço isso? Eu tinha um livro lá que eu não tinha nem aberto o livro. E no final da faculdade, entendeu? Então, quando você tem o problema de, cara, como é que eu faço para dirigir uma galera? Ou como é que eu faço a ordem do dia? Ou como é que eu penso os planos aqui? Você começa a ver esses problemas de uma forma prática e aprender a solucioná-los, né? Eu acho que é mais importante do que você aprender uma coisa lá no segundo semestre, que aí depois quando você está formado você nem lembra mais como é que era a solução daquilo. E tem muitos cursos específicos também no mercado. Tem cursos mais rápidos de cinema que envolvem um conhecimento mais voltado para o lado técnico, ou talvez um pouco teórico. Ele talvez não vai te ensinar tudo, mas ele te mostra alguns caminhos e você pode seguir por esses caminhos. E existe também dentro do cinema vários profissionais de setores diferentes. Às vezes você quer focar num setor, você quer focar em direção de arte, por exemplo, você quer focar em direção de atores, focar em produção ou em roteiro. É muito importante, aliás, conhecer todo, todos os setores, o que faz cada um, para respeitar eles e também trabalhar de uma maneira mais harmoniosa. E aplicar, focar o seu estudo no setor que você quer trabalhar, quer se desenvolver. Não, quero ser um diretor de fotografia. Beleza, você vai estudar um pouco sobre tudo, mas vai focar mais em direção de fotografia. O foco determina a sua realidade e você segue por ela. Então é isso, cara. Muito obrigado, João, por estar aqui falando sobre isso com a gente. Fica aí o convite para você conhecer o canal da Black Horse Filmes, onde ele faz muitos tutoriais audiovisuais. A gente fala mais de câmeras, a gente fala sobre edição, dicas para você que está mais rápido, editar de uma maneira mais produtiva, vamos dizer assim. Estou focando nesses tutoriais as dúvidas mais comuns que eu encontro com os meus alunos e que eu tive também essas dúvidas, essas dificuldades quando eu estava iniciando essa parte de trabalho de gravação, de edição. Então, por exemplo, quero trocar de câmera, quero comprar uma câmera nova, eu preciso saber mais sobre ela. E eu encontro várias informações espalhadas pela internet e ali a gente está tentando fazer um combo com todas as informações importantes que você precisa saber, os pontos positivos, negativos, o que aquilo vai agregar. Imagina se o manual de instruções fosse feito de um jeito cinematográfico ilustrado e interessante. Não é só a parte técnica, faça isso, faça aquilo, mas os usos diferentes e algumas dicas é bem legal. E aplicação para tipos de trabalho, né, porque tem muita gente que faz trabalho muito de, sei lá, faz casamento, outra faz universidade e vê o que vai ser útil para o trabalho dele. Verdade. E também, eu fico aqui, eu fico aqui com o convite para você conhecer o trabalho do João como diretor. Vou deixar os links aqui na descrição para os curtas e os trabalhos que a gente tem disponíveis, o clipe que vocês fizeram que é sensacional. Você veio aqui para São Paulo para a exibição do seu filme? Foi no festival do Boca do Inferno 4. Foi muito legal, tinha bastante gente, o pessoal falou que foi o melhor festival. No ano passado eu não pude vir, esse ano a gente esteve com o Cercados pela Morte. Então, curta que está dando um retorno bem interessante aí em festivais internacionais, nacionais também. Bacana eu assistir, eu posso dizer que realmente é muito bem feito. Tem um trailer aí para o pessoal ver. E é uma coisa que eu gosto muito de falar desse filme, é que instiga as pessoas a produzirem um cinema de fantasia, um cinema de gênero talvez, que foge do tradicional ali, do que a gente é capaz de produzir. A gente pensa, não, precisamos de muito dinheiro para fazer um filme assim. E ali a gente mostra, assim como vários outros diretores e cineastas do Brasil, que é possível você fazer muito com pouco. Então fica aí o convite para você conhecer o canal dele e eu também tive uma conversa com o João por Skype há mais ou menos um ano, que a gente falou sobre esse processo e a gente fala em muitos mais detalhes. Então é uma conversa aí de uma hora e meia se você quiser entrar, se você gosta de ouvir sobre o assunto. A gente fala muitos detalhes, fala sobre a sua carreira como cineasta e tal. Então vai ficar o link aqui em algum lugar também para você conhecer. E é isso, a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.